Salve amiga, salve amigo ligado no canal meu por hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Estamos chegando com a série de maior visibilidade do canal, são os TBTs que toda quinta-feira trazem uma recordação, um fato marcante em duas e quatro rodas no Brasil e no exterior. Antes de a gente mergulhar no assunto, um convite. Você já se inscreveu no canal? Não? Então inscreva-se. Você já faz parte do clube de membros do Amil por Hora? Não, gente. Poxa. Olha, tem planos a partir de R$ 2,99, bem baratinho. Então vai lá, se inscreva, tem a guia Seja Membro no canal e faça o Amil por Hora crescer. A gente já superou a marca de 10 mil inscritos e queremos mais. E temos o apoio da Van Roque, que vai trazer aí canecas, boletons, bonés. Vamos sortear, vamos vender e vamos presentear as pessoas que fazem parte da família Amil por Hora com Rodrigo Matar. Combinado, gente? Bom, vamos mergulhar agora de cabeça no assunto TBT, porque nesse final de semana tem 24 horas de Daytona. Daytona, 61ª edição de uma das provas da tríplice coroa do Endurance Mundial junto a Cybring e as 24 horas de Le Mans. E a importância histórica das 24 horas de Daytona para o automobilismo brasileiro é bastante recente. Remete a 35 anos, para ser mais exato, porque foi em 88, no ano seguinte, a conquista inédita de Raul Boézel, do Campeonato Mundial de Marcas como piloto, que o brasileiro, ainda integrando a equipe de Tom Walkinshaw, com quem teve contrato e depois voltaria a defendê-la nos anos 1990 na Imsa, o Raul abre a temporada daquele ano de 88 ganhando a corrida, num Jaguar patrocinado pela Castrol, o XJR 9, da temporada de 1988. Então o Raul é o pioneiro, como sempre, do Endurance, apesar de, claro, o Brasil já ter tido participações esparsas, pelo menos em Le Mans, e logicamente o segundo lugar do Moco em 73, e o histórico resultado do Marinho Amaral, do Paulão e do Alfredo Guaraná Menezes em 78. Mas a coisa começa a pegar mesmo nos anos 2000, quando os brasileiros começam a descobrir esse filão das provas de longa duração, tanto em Le Mans quanto nos Estados Unidos. E quem também ajuda muito nesse processo é o Christian Fittipaldi, que ganha em 2004 com o protótipo Doran, no início da fase dos Daytona Prototypes, bem no comecinho dessa fase, porque essa fase começa com uma prova em que esses carros fracassam fragorosamente, eles eram carros ainda muito frágeis e depois foram se revelando carros extremamente confiáveis. E o Christian ganha com dois modelos, com o Doran Ford e com o Coyori Chevrolet. E depois o Christian ganha com o DPI. O Christian, por enquanto, é o único brasileiro a ter triunfado em dois regulamentos diferentes na história da IMSA. 2004 com a Grandin, 2014 já como o IMSA, como o Tudor Sports Car Championship. E em 2018 no WeatherTech, um ano antes que o Christian anunciar, um ou dois anos antes do Christian anunciar a aposentadoria dele das pistas. Antes do Christian chegar à segunda vitória, o Oswaldo Negri venceu na histórica edição que comemorou 50 anos das 24 horas de Daytona, no ano de 2012. Oswaldo Negri venceu com o John Pio, com o falecido Jussie Wilson, com o Edi Almendinger, uma corrida sensacional. Uma das grandes 24 horas de Daytona da história. E o Osnegre, o monstro de Os, o mágico de Os, o Oswaldinho, que é um querido, conseguiu essa vitória espetacular. O Christian ganhou em 2014, e aí depois veio um período coincidente de três vitórias seguidas com pilotos brasileiros. O Tony Canaan ganhou com um Rally Daytona Prototype da equipe de Chip Ganassi. E em 2016, a primeira vitória de um LMP2 e a primeira vitória de um carro com motor Honda na prova, que foi o Ligier da Extreme Speed Motorsports, que tinha o Luiz Felipe Derani, o Pipo, que depois se tornaria bicampeão da série com o Felipe Nasser, que está perseguindo a sua primeira vitória em Daytona. Há que se lembrar também que em subclasses, Felipe Fraga tem vitória conquistada, inclusive, na classe LMP3. O Rafael Matos venceu ainda na época da Rolex Sports Cassidy com o Mazda da equipe Speed Source. E o Augusto Fafos ganhou duas vezes com a BMW na GT Le Mans, hoje extinta. Agora GTD Pro, é a categoria principal de GT e a GTD Pro. E, gente, nesse ano de 2023, Hélio Castro Neves pode se tornar um histórico tricampeão inédito. Porque, além dele, tem 10 pilotos, 10 ou 11 pilotos, acho que incluindo com o Hélio são 11, eu vou tentar me lembrar de cabeça quem são, que só venceram duas vezes seguidas. É claro que o recordista de vitórias é o Holly Haywood, junto ao Scott Pruitt, que ganhou provas em anos seguidos. Aliás, junto com o Juan Pablo Montoya, já estou lembrando dois. Mas quem mais? O Lord Ruby também ganharam juntos dois anos seguidos. Peter Gregg, nos anos 1970. Pedro Rodrigues tinha sido o primeiro em 63 e 64. Então, Pedro Rodrigues, Lloyd Ruby, K. Miles, Peter Gregg. Al Hobart, Al Anser Jr., Derek Bell, Juan Pablo Montoya, Scott Pruitt, Renger Van Der Zandt, Kamui Kobayashi e Hélio Castro Neves, por duas equipes diferentes, pela Wayne Taylor em 2021 e pela Maya Shank, que ele defende agora em 2022. Detalhe, a Maya Shank larga da pole position para a corrida, com o carro que será guiado por Colin Brown, Tom Blomqvist, Hélio Castro Neves e Simon Pagendou. Gente, vocês já pensaram, pararam para pensar, que o Hélio pode ganhar mais um Rolex de forma seguida e se tornar o primeiro tricampeão seguido inédito da história da prova? Pode acontecer, como também pode não acontecer, logicamente, porque é o primeiro desafio do GTP, dos novos carros construídos dentro do regulamento de convergência a seu alfia. Mas é um feito que tem que ser celebrado. Caso aconteça, o tricampeonato será histórico. E, claro, tudo terá começado com Raul Boesel em 1988. Quer dizer, nós temos oito vitórias de pilotos brasileiros na classificação geral, nas 24 horas de Daytona. Fora mais quatro em subclasses. Duas do Augusto, uma do Fraga, uma do Rafa Matos. Felipe Nassi está aí, querendo ganhar na sua estreia como piloto da Porsche Penske Motorsport, na estreia desse regulamento LMD8, com seu Porsche 963 LMD8. Pedro Fittipaldi tem chance de ganhar o seu Rolex na LMP2. Já o Daniel Serra, na GTD Pro, vai ser difícil porque a Ferrari tem um bop muito despavorável. Mas é a endurance e tudo, tudo mesmo pode acontecer. Então você, amigo, você, amiga, fica aí na sua torcida pelo seu piloto favorito e torça para que ele ganhe o seu relógio. Eu não tenho não, só estou mostrando que é para colocar aqui, né? De presente, o relógio que é presenteado pela Rolex aos campeões de cada subclasses nas 24 horas de Daytona. É isso, gente. Olha, fica o convite para que você acompanhe conosco, nesse sábado e nesse domingo, boletins ao vivo, com a cobertura das 24 horas de Daytona em sua 61ª edição. A gente vai ter boletins longos, um na hora da largada, um mais à noite, outro já na hora e meia final. Com alguns outros de meia hora, a gente vai definir os horários, mas claro que vocês vão ficar sabendo. Então, para isso, ativem as notificações de conteúdo no canal e se liguem no que a gente vai trazer nesse final de semana a partir de 3 da tarde do sábado. A largada é 3h10 pelo horário de Brasília. Está certo? Esse foi mais um TBT do Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Fiquem bem e curtam o final de semana de velocidade com a gente aqui, nesse canal, e ajudem-nos a crescer ainda mais o número de inscritos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho